Como usar o Source Inbox para cumprir seus pedidos de dropshipping da EMP? A Source Inbox lançou a nova integração com a EMP e agora está disponível para os usuários brasileiros da EMP. Neste vídeo, vamos mostrar a você como utilizar o Source Inbox para cumprir seus pedidos de dropshipping da EMP. Etapa 1. Inscreva-se no Source Inbox. Ao se inscrever, seu e-mail, nome e senha são necessários. Um código de gerente é para o serviço de clientes 1 a 1. Não é obrigatório para se inscrever. Você também pode entrar em contato conosco para obter um código de gerente após a inscrição. Em seguida, faça o login em sua conta Source Inbox com seu endereço de e-mail. Após o login, você pode mudar o idioma para o português aqui. Se você já tem um código de gerente, por favor insira-o aqui. Então você obterá as informações de contato de seu gerente de clientes para que você possa contatá-lo sempre que precisar de ajuda. Por exemplo assim. Etapa 2. Conecte sua loja EMP com o Source Inbox. Abra a seção, Gerenciar lojas, para EMP e clique em Adicione sua loja agora. Em seguida, abra sua loja EMP. Clique em Credenciais de API, sob o avatar. Em seguida, copie o Elias, Token e Secreta para o aplicativo Source Inbox. Clique em Conectar uma loja para finalizar. Depois de conectar sua loja EMP com o Source Inbox com sucesso, ele será exibido assim. Etapa 3. Importar produtos do Source Inbox para sua loja. Vá para o mercado, na seção, Gerenciar produtos. Você pode pesquisar o que deseja por categorias ou por palavras-chave. Ou você pode abrir o link do produto que seu gerente de clientes lhe dá. Clique em Adicionar a lista de importação, diretamente. Em seguida, clique novamente para editar na lista de importação. Você pode editar o título do produto, descrição, variantes, preços e imagens aqui. Após edição, basta clicar em Importar para a loja e escolher sua loja e coleção para continuar. Se o produto for importado com sucesso, você verá o produto listado na seção Meus Produtos. Os produtos importados do mercado Source Inbox serão mostrados como conectados. Volte para a loja e-ampi. O produto importado será exibido em seu painel e-ampi na seção Produtos. Você pode editar o produto aqui novamente. Etapa 4. Sincronize seus pedidos de loja com o Source Inbox. Assim que seus clientes fizerem pedidos em sua loja, esses pedidos serão automaticamente sincronizados com o Source Inbox. Você pode encontrá-los na seção Gerenciar pedidos, pedidos Source Inbox. Se a sincronização automática não funcionar, você também pode clicar em Sincronizar pedidos para sincronizar manualmente seus pedidos. Etapa 5. Pague seus pedidos no Source Inbox. Clique em Fazer o pedido e você chegará à página Lista de pedidos. Para pagamento instantâneo, você pode pagar pelo saldo PIX, Paypal ou Source Inbox. Antes de pagar, você pode escolher um método de envio. Etapa 6. Verifique o status de processamento de seus pedidos. Assim que recebemos seus pedidos, compraremos os produtos correspondentes dos fabricantes para nosso armazém. Você também pode personalizar a embalagem do seu produto e inserir cartões personalizados com o nosso serviço de customização de marca. E em seguida, verificaremos a qualidade, embalaremos e enviaremos o mais rápido possível. Todo o status do seu pedido será atualizado em tempo real e aparecerá na seção Pedidos do Source Inbox. Para os pedidos enviados, você pode encontrar os números de rastreamento em tempo real aqui. Os números de rastreamento serão sincronizados com sua loja e enviados para seus clientes por e-mail. Perguntas e respostas 1. Por que minha conexão com a loja não está funcionando? Para a conexão da loja em Ampi, se você alterou seu token da loja, a conexão será inválida. Você pode conectá-lo novamente ou enviar um novo token para nós. Atualizaremos a conexão para a sua loja. 2. E se eu não encontrar o produto que quero? Se o produto que você deseja não existe em nosso Marketplace, você pode nos enviar uma solicitação de Sousin nesta seção. Escolha a AliExpress e outros. Carregue a imagem do produto ou insira um URL do produto. Você também pode entrar em contato conosco diretamente e nos dizer o que deseja. Nós fonte o produto para você dos fabricantes pelo melhor preço e enviaremos uma cotação gratuitamente. Se você aceitar o produto e o preço, poderá adicioná-lo à sua loja. 3. Já existem produtos sendo vendidos na minha loja. Por que esses produtos são exibidos como desconectados? O que devo fazer? Os produtos sincronizados da sua loja e os produtos importados do AliExpress ou de outros sites serão exibidos como desconectados. Você também terá que nos enviar solicitações de Sousin. Escolha o produto da loja. Selecione os produtos da loja desconectados e submeter. Nós fonte o produto para você dos fabricantes pelo melhor preço e enviaremos uma solicitação de conexão. Você pode verificar o status de Sousin na página Sousin. Enquanto isso, informe seu gerente de clientes para processar sua solicitação de Sousin a tempo. 4. Por que meus pedidos na loja não estão sincronizados? Primeiro, certifique-se de que sua loja e seus produtos estejam todos conectados ao Sousin Box. Somente pedidos dos produtos conectados serão sincronizados com o nosso aplicativo. Se os produtos estiverem desconectados, peça ajuda ao seu gerente de clientes. Se tudo estiver conectado, mas os pedidos ainda não estiverem sincronizando, você pode tentar clicar em Sincronizar pedidos para sincronizar seus pedidos manualmente. 5. Posso verificar os custos estimados de envio e os prazos de entrega? Sim, você pode verificar os custos estimados de envio e os prazos de entrega no painel ou na página de detalhes do produto. O custo de envio é baseado no peso do produto, país de entrega e método de envio. 6. Quanto custa usar o Sousin Box? É totalmente gratuito para se inscrever no Sousin Box e não a taxa mensal necessária. É gratuito para obter suporte ao cliente 1 ou 1. É gratuito para obter cotações de produtos. Você só precisa pagar pelos produtos, frete e personalização da marca. O custo total é muito menor do que usando o AliExpress. Entre em contato conosco agora para iniciar seu negócio de dropshipping com a Sousin Box. Então vamos começar a fazer isso. Obrigado.